O GTA não podia ser completamente livre se não existissem missões de invasões a lugares secretos. Neste vídeo vou falar-vos de um golpe da invasão aos laboratórios Humane, onde fazem experiências arrepiantes com animais e outras coisas. Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se ainda não são inscritos, por favor subscrevam o meu canal e ativem o sininho das notificações. E se ainda não assistiram ao último vlog de GTA, então o link está na descrição e também nas notas finais. O agente 14 tem mais um serviço. Desta vez os 4 jogadores têm de ir a um local para se encontrarem com uma agente especial, onde esta lhes vai dar os códigos de acesso aos laboratórios. Mas o FBI não quer que esses códigos passem para os jogadores. Deem então haver um pequeno conflito entre os 4 jogadores e toda a força policial. Pois na invasão, os jogadores têm de roubar uma informação valiosa desses laboratórios. Nas preparações, os jogadores têm de roubar dois carros blindados, assaltar um daqueles navios porta-aviões para roubar uma aeronave um pouco antiga. Para que esta invasão seja feita com sucesso, é necessário fazer duas invasões. Uma delas é infiltrar um dos carros blindados, que foi equipado com um sistema para guiar toda a segurança dos laboratórios e também conhecer as instalações por dentro. E claro, depois disso, os jogadores irão precisar de um helicóptero para a invasão final. Na invasão final, 2 dos 4 jogadores vão ao interior do laboratório, enquanto que outros 2 ficam no helicóptero à espera do sinal dos que foram ao interior dos laboratórios. Os 2 jogadores que estão lá em baixo têm de aceder à sala onde tem um PC com informações valiosas. Depois disso, usam os gotos para fugir dali e para isso vão dar ao fundo do mar e depois quando estiverem em terra, os outros 2 jogadores têm de ir buscá-los. Este foi o vídeo de hoje, deixem o vosso mega likezinho para apoiar o vídeo, comentem as vossas opiniões e não percam o meu próximo vídeo, porque eu também não. Tchau, tchau.